Calma, calma, doutor Calma aí, doutor Calma aí, doutor Vai, doutor, derruba esse bem Quebra essa porcaria aí Doutor, vai, vai lá, porra Quebra essa porcaria aí Quebra mesmo Nossa, não tem saúde Faz mesmo Quebra essa porcaria aí, velho Quebra essa porcaria aí Calma, doutor Calma, doutor Calma, doutor Calma, doutor Calma, doutor Calma, calma, doutor Calma aí, doutor Calma, doutor Vai, doutor, derruba esse bem Quebra essa porcaria aí Não, não, faz isso não Doutor, vai, vai lá, porra Quebra essa porcaria aí Quebra essa porcaria aí Loja não tem saúde Faz mesmo Quebra essa porcaria aí, velho Quebra essa porcaria aí Calma, doutor 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 Calma, doutor